Fala pessoal, um salve para os inscritos do canal do Doutor, para quem me conhece eu sou o Lennon e essa daqui é minha loja e o que vocês precisarem eu vou deixar o meu WhatsApp aqui embaixo na descrição, aliás o Doutor vai deixar e também a minha página no Facebook, quem puder ir lá curtir e compartilhar eu agradeço. Valeu, abraço! E aí galera, beleza? Eu sou o Doutor Dubré e estamos aqui em um vlogzinho que vocês gostam tanto, eu não gosto muito de fazer vlog não, é que eu não vejo graças nos meus vlogs, mas vocês gostam né? Vamos gravar né? Só lembrando né, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve, vamos ver se a gente bater a nossa meta de 2 mil inscritos até o final do ano, lembrando né? Que se a gente bater 2 mil inscritos até o final do ano, é reloginho e de minha parte mais 2 gift cards, provavelmente serão 6 gift cards e 1 relógio celular E o sorteio que a gente teve agora, 2 mil inscritos vai ser agora dia 20, vai ser ao vivo, ainda vai fazer uma livezinha top, fazer o sorteio, já estou com a lista dos que vão participar Infelizmente foram poucos, muita gente até depois está pedindo, não Doutor, mas deixa eu participar, eu curti lá a foto, eu fiz, não Eu dei o prazo até grande, mais de um mês e, aliás, mais de um mês não né? Acho que uns 15 dias E a galera, não, assim, nunca fomei mesmo E a galera, não fez nada né? Depois fica, não Doutor, mas tem amigo sim Regra é regra, se foi dada a regra e você não fez, a gente tem finalmente na foto de participar do sorteio né? E uma coisinha né? Eu acho que tem, eu acho né? Assim, que eu só vou saber na hora Tem 3 pessoas que estão participando, que estão naquele grupo de bloqueados ou banidos do canal né? No caso, ou bloqueado na PSN ou banido do canal né? Aqueles bagunceiros Então, esses aí, se ganharem, não vão receber, então vai fazer outro sorteio Ou então a gente corre e faz uma doação aí, aleatória né? Bom galera, quem assistiu a live ontem, viu que eu estou aí sofrendo com o perrengue né? Que o meu Free Fire estava travando direto, eu botando a culpa no computador Ale é, vídeo mesmo, no computador e Realmente era o meu mouse que estava pode E o meu teclado pode e meu mouse falhando Cara, ainda estou com sono Então, já falei com um amigo meu que tem uma lojinha aqui em Pujuca Ele falou que tem um mouse lá bacana, então a gente vai lá dar uma olhadinha, vai ver os preços E vamos ver se ele tem algum teclado lá semi-mecânico Se ele tiver essa ideia, a gente já compra Pelo menos já fica equipado, senão a gente vê lá o que é que faz Compra dois valsos, um mouse e um teclado mais ou menos, não sei A gente vai ver, né? Porque até o teclado que eu tenho, realmente, ele não é para jogo O outro nem o que está vivo Quando a gente comprar, que a gente voltar aqui, eu vou mostrar a vocês Os doentes, os que eu estou usando e os que eu comprei Beleza, galerinha? Rapaz, estou com tanta preguiça Vamos lá, a vinheta vai vir aqui do meu nariz Vem vinheta Bom, galerinha, chegamos aqui em Rafael O teclado, eu não ia comprar, mas vou acabar levando Ele é bem parecido com o meu, só que esse aqui, pelo menos, tem marca O ex bom, o meu é Pipipitio Então aqui, um tecladinho desse Que assenta, todo bonitinho É um quase semi-mecânico Também pelo valor, a gente não pode exigir muito Esse tecladinho que está custando 80, eu vou levar ele Esse daqui É um mouse ninja, que ele falou que é top Esse daqui a gente vai dar vários boiados, né? Mousezinho, ó Com aquela teclazinha que eu esqueci Como você lembra dessa tecla aqui, Rafael? Rapfire Que aqui aumenta a sensibilidade do mouse rápido, né? Cinquentinha Estou pensando em levar esse aqui também Para Reserva, né? 20 reais esse mousezinho, né? Mousezinho simples Mas como ele é maiorzinho, ó Um mousezinho mais simples E tem esse aqui de 45 sem fio, né? Todo mundo sabe, né? Que para quem joga, para quem é extrema Isso aqui é um veneno Isso aqui é a pior coisa que existe Porque além de dar atraso de FPS Ele pode descarregar no meio de uma partida Então isso aqui está descartado Modernado é bonito, viu? Vamos ver aqui, a loja está cheia Está todo mundo olhando para mim Pensei que eu sou doido Vamos dar uma paradinha aqui Daqui a pouco a gente mostra o que comprou Eita, eu dei errado Ai, que burro Dá zero para ele Bom, galera Eu só peço desculpar vocês aí Pelo barulho, né? Porque dia de sábado Minha rua é muito barulhenta Mas, ó E também os tremidos, né? Esse aqui era o teclado que a gente usava para jogar, né? Pode ver aqui, ó Bit... Bit... Beotes Sei lá como é que escreve Beotes, tá? Todo estiloso Pá bonitão Pode ver que ele tem algumas luzes, ó Só que ele está com problema nesse lado aqui, ó Algumas teclas estão falhando Então fazer o que, né? Eu jogava com esse Então esse eu deixei para o notebook, né? Que é o computador que a gente bota as thumbnail Que a gente lê os recados E estava usando esse para jogar Cara, esse teclado é muito ruim para jogar Depois que você acostuma com o teclado assim Com o botão espaçado É muito ruim você botar para esse teclado E esse aqui também está com espaço ruim Então o que acontece? Desculpa aí só a sujeira, a bagunça Porque é assim mesmo Então a gente comprou esse aqui, né? Que é um pouco parecido Só que Pelo menos é uma marca Que até vendida aqui no Brasil, né? Vamos abrir aqui Eu ainda não abri, viu gente? Eu comprei, mas não abri Aí caso alguém fale Ai, se tiver ruim, não sei o que O cara lá é comerciante rochedo Além de tudo é meu amigo Ele é certo Então se tiver ruim, ele troca Sem estresse Já gostei que ele é um pouco mais pesado Deixa eu botar essa caixa aqui Vamos tirar ele aqui, ó Eu já gostei que ele é um pouco mais pesado Não, a mesma coisa Então, ó Pra quem gosta desse passado É muito bom, velho Esse aqui parece que está mais gostoso em digitar Então a compra que a gente fez Foi esse teclado aqui, né? Essa marca depois eu vou tirar, lógico Vou fazer comercial Eita, eu aqui com a mão na frente Então esse teclado aqui Gostei dele, tá? Vamos deixar ele aqui Daqui a pouquinho eu vou ligar pra gente testar tudinho, né? O próximo item que a gente comprou Foi esse daqui, né? Vocês vão perguntar Meu Deus Você estava precisando de um mouse Por que dois? Esse daqui, gente Eu vou deixar de reserva Eu sempre gosto de usar teclado Eu sempre gosto de ter Tanto teclado Quanto Mouse reserva Vou só mostrar aqui a vocês aqui Rapidão aqui Vou só abrir aqui a Aqui como eu estou sozinho Aqui está uma bagunça punk, velho Eu tenho que Arrumar Meu Deus Quanto fio Olha aí a bagunça Solte 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 Pronto Só pra vocês terem uma ideia Deixa eu apagar aqui Pronto Esse era o mouse, gente Que eu estava usando pra jogar Deixa eu tirar aqui E esse era o mouse que eu jogava Que estava com problema Vê a diferença Esse aqui, ó Apõe a minha mão de boa Mas esse aqui, ó Tem que jogar assim, ó Tá vendo? Aqui é grandão, ó Pegar a mão toda Tá vendo? Aí aqui, ó Esconde, ó Então jogar assim Eu só vou jogar com a ponta do dedo Então esse mouse aqui Vai ser aposentado E a gente tem esse aqui Pra deixar de reserva Ou posso deixar como Mouse secundário E esse aqui A gente vai jogar com ele Peraí que eu vou abrir Rapidão A gente volta já Tá aqui, ó Os mouse, né Esse aqui, como eu falei É o que eu usava, né Que ele muda de cor Eu acho que esse aqui Deve ter também um RGB Que ele é bem parecido Com esse meu, ó Não, esse meu aqui é Pisk Gosto muito dessa marca Pisk, né Então Ele tem até o mesmo formato Podem ver A mesma coisa Mesmo tamanhinho Mesmo bonitinho Ó Pegada é a mesma Ainda tem os atalhos Que eu uso muito E esse daqui Foi o que a gente pegou De reserva, né Vocês podem ver que, ó Não é tão grande A diferença, tá vendo? É um pouco menor, é Mas Comparado Com esse daqui Você vai ver, ó Tá vendo? Normal Médio Muito pequeno Então, ó Graças a Deus Agora a gente já tá também Equipado Pra mouse Certo? Eu acredito agora Que só ano que vem Agora eu vou inventar De comprar, né No caso eu vou comprar Um da Logitech Muito show ele, né E agora Vamos achar aqui O restante das coisas, né E essa aqui Foi a última compra, né Que foram esses dois Toast Pads, né Toast Pads Toast Mouse Não, aliás Toast não Mas tu é burro, né Não é toast Tu não aperta, né Mouse Pad Ai meu Deus Como é burro Então compramos aqui Esses dois Mouse Pads, né Eu tenho esse aqui Só que ele já tá Muito velhinho Já tá desgastado Já não tem tanta Aderência Quanto o novo, né Então esse aqui Eu vou guardar, né Vou guardar Que isso aqui foi um presente Não vou jogar fora Então temos aqui Esses dois novos, né Da PIS Que também gosto muito Tô até pensando aqui Em emendar Pra ficar uma coisa só Vou ver aqui Se não tiver problema Aqui na ida e vinda Eu vou emendar Pra ficar um Toast Pad Maior Qualquer coisa Até que eu posso Comprar mais dois A gente faz um gigantão, né E aqui a nossa Linda extensão Que a gente comprou, né Quatro Tomadinhas Ainda tem aqui, ó Então essa daqui Eu já vou deixar Nos videogames Por quê? Porque eu gosto Toda vez de desligar Os videogames Pra não deixar ligado direto Toda vez tem claro Puxar, tomar tudinho Aqui não Agora é só Dá pra botar aqui, ó O Xbox Playstation E as duas TVs Então, ó Se ligou, né Esse daqui É o nosso setup Ele tá muito bagunçado Meu Deus Estou nu Então, ó Temos dois televisores Temos aqui o Xbox Playstation 4 Tá ali o Baby Jason E aqui minhas bolachinhas Que eu vou comer daqui a pouco, né Aqui o Baby Jason Temos aqui também O nosso notebook O microfonezinho E o nosso PC monstro Pra jogar, né Então se isso aqui For o setup Vou dar agora Uma arrumada Vamos fazer uma livezinha Aí pra testar As coisas novas E vamos que vamos, né Galera Gostaria muito De agradecer a galera Que sempre tá ajudando o canal E vamos que vamos, né E Eu sou o Baby Jason E juntos somos mais fortes Fica com Deus E Fui Valeu Abraço E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri